Salve, nós somos Arrocinante, Arrocinante existe... Então a gente tava trocando ideia, aconteceu recentemente uma circunstância, e que prova isso, que a molecada realmente tá meio assustada, a gente tava errado e tudo mais... A molecada não sabia que eles tavam lá, eles achavam que na cabeça deles, roqueiro, é um banco... Então, é isso que acontece, né? A galera, a rotina que eu falei dos momentos é o contrário, entendeu? A galera, é... Ah, pô, não, mas o cara... De repente esses artistas seriam rock, ou teriam... Mas o perfil conservador é muito grande ali, então... Algo que, isso, né? Não tá rolando. Tem gente do filme, né? Tem um monte de gente que se conhece essas funções, tem muita gente fazendo isso tão legal... E façam também, ah, o que resta essa grande... No direct, digamos... Para fazer um vídeo pra alguns... Datários da Flávia do Leite, alguma pessoa, né? Virar como divulgadores, pra levar eles pra uma... É... engraçado, assim, coisas... Você fala que...